Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse passo a passo aqui do canal, onde você vai aprender a fazer essa carteira tripla incrível. O link para você garantir o seu molde em tamanho real, tá? Para impressão, está aqui na descrição deste passo a passo, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum passo a passo novo que sai aqui no canal, tá bom? Agora, bora lá para este passo a passo incrível. Gente, já vou começar colocando a minha etiqueta, ó, nessa tira, tá? Eu fiz uma tira em montana para dar um acabamento legal na peça e também para destacar a minha etiqueta. Já fiz os furinhos aqui, ó, no molde, vem tudo bem certinho, tá vendo? Até a marcação de onde vocês vão furar para colocar a etiqueta de vocês, tá? Sempre falo com vocês que as minhas etiquetas, ó, são da Luri Etiquetas. Tem cupom de desconto para vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba da Luri e o cupom de desconto para vocês também, tá? Fralima 5, tudo junto. Eu só vou colocar a minha etiqueta aqui, ó, e vou levar para o balancinho para apertar o rebite. Etiqueta colocada, tá? Tudo bem certinho, já seladinho. Aqui já está o meu espelho principal. Já fiz um pique marcando o centro deste espelho, né? Beiradinha com beiradinha. Fiz um pique. Aqui, ó, repara que já está as marcação, tá? Qual as marcação? Onde eu vou colocar o meu tirante para poder passar uma costura em toda a volta. No molde, eu também deixo tudo bem descritinho aqui onde vai essa tira, com todas as medidas, tudo bem certinho para vocês, tá? Agora, eu vou colocar bem certinho aqui e vou passar uma costurinha bem na beiradinha, na volta toda, tá? Vou dar retrocesso no início e no final. Gente, ó, costura passada. Olha que acabamento lindo que fica, tá? Todos os materiais que eu estou usando aqui, esse jeans metalassado, tá? As tiras em montana, vocês, os metais, tá? Botão em montado, vocês encontram na nossa parceira também, tá? Na JJ Fivelas. Vou deixar o arroba aqui e tem cupom de desconto para vocês. É Frelima, tudo junto, tá? A loja é incrível, gente. Tem uma coisa, tem sintéticos, um mais lindo que o outro, fogos, todas as ferragens. Aproveite o desconto de vocês, tá? O cupom é Frelima, tudo junto. Aqui, eu já peguei o meu fogo, tá? Beiradinha do fogo com beiradinha do fogo. Marquei o meio. E agora, eu já vou colocar o meu botão em montado, tá? Eu vou colocar um botão que não tem acabamento em nenhum dos lados, tá? Então, eu vou colocar embutido, por isso que eu vou colocar no fogo. Marcado o pique, né? Que é o meio. Aqui, eu fiz um pique, mas usando o molde. Vocês nem precisa, porque, ó, marcaçãozinha até para vocês o quê? Colocar o botão, tá? Tá tudo bem certinho no molde. Então, eu vou usar o meu molde para fazer o buraquinho aqui no meu fogo. E eu já vou colocar o meu botão em montado no fogo. A hora que eu estou colocando o meu botão, gente, como aqui, ó, eu estou usando uma sarja, tá? Impermeável para o forro, eu gosto de pegar um acabamento. Uma manta, tá? Aqui, como eu estou usando jeans metalassado, eu peguei um retalho e coloquei. Por quê? Para dar um reforço, tá? Neste botão em montado ali. Porque vai ficar puxando, abrindo, né? Toda hora. Então, deixa isso mais firme e mais seguro, tá? Então, eu gosto sempre de pôr, assim, um acabamento atrás para dar um reforço. Feito isso, agora eu vou pegar, ó, frente do principal com frente do forro. Alinhar tudo bem certinho. Eu não arredondei os cantinhos do forro, porque não há necessidade, tá? Porque agora, frente com frente, ó, tudo bem alinhado, eu vou vir com o meu pezinho da máquina, passando uma costura em toda a volta, certo? Eu vou deixar uma abertura aqui, ó, na parte de baixo, nessa parte que não tem os cantos arredondados. Uma abertura generosa para estar desvirando esta peça, certo? Costura passada. Agora, assim, eu venho, ó, e refilo o fogo, tá? Acompanhando o meu principal dos dois cantinhos. E aí, é só vir pela abertura do fundo e desvirar esta peça. Peça desvirada. Bem certinho. Minha abertura tá aqui. Eu já vou levar esta abertura pra dentro, gente. Se vocês quiserem passar o ferro aqui, tá? Também é legal. Só cuidado com a tira de montano, tá? Se o ferro for... Se o ferro passar em cima, é... O sintético derrete. Tá? Então, ó, vou levar tudo pra dentro, bem certinho. Marcar, clipar, tá? E vou vir passando uma costura de rebatido já em toda a volta e já fechar esta abertura. Uma costura bem na beiradinha, tá bom? Gente, fica assim, ó. Costurinha passada bem na beiradinha. Agora, nós vamos fazer o bolso interno, tá? Mas antes, eu quero falar pra vocês que hoje, dia 26 do 2, abril, a próxima turma da comunidade Costurando Sem Segredo 2.0, tá? Essa turma está com uma condição muito, muito especial. Já são dezenas de aulas gravadas que tem dentro da comunidade, né? As aulas, gente, são tanto pro nível inicial, costureiras iniciantes, quanto pra costureiras mais avançadas, tá? O que eu quero dizer com isso? Que tem peças de todos os níveis, desde os níveis mais fáceis até os níveis mais avançados. Todas as peças podem ser costuradas, tanto em máquina doméstica, quanto em máquina industrial. Tem peças em tintéstico, tem peças em tecidos, justamente pra vocês conhecerem aí a diversidade dos materiais e não ficar presa a somente um tipo de material, tá bom? Então, as inscrições abrem hoje com uma condição incrível e fica aberta durante essa semana toda. Então, vai abrir hoje, segunda-feira, dia 26 e se encerra segunda-feira que vem. Então, se você estiver assistindo este vídeo depois do dia 4 do 3, tá? Provavelmente as inscrições para essa turma da comunidade já vão ser encerrado, mas não fique triste, tá? Logo, logo, abre a próxima. Turma, fique ligado no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, arroba, frelima, pompeoto, que lá eu sempre comunico vocês diariamente. Vocês conseguem me acompanhar mais de pertinho, tá? E além das dezenas de aulas que já tem gravada, a comunidade, ela não para de ser alimentada. Então, não para de entrar aula nova dentro da comunidade, tá? Tá sempre entrando aulas muito ricas lá dentro, tá? Então, acesse o link que está aqui na descrição pra você conhecer um pouquinho mais das peças, o que você aprende lá dentro, tá? O link está disponível aqui na descrição desta aula até dia 4 do 3, tá? Então, agora, vamos lá continuar o passo a passo e costurar o bolso interno, o bolso do meio desta carteira, certo? Eu vou estar fazendo este bolso em montana, certo? Mas você pode fazer no próprio material que você já fez, o espelho principal. Eu vou estar fazendo montana porque eu tinha um material disponível aqui e pra dar um charme a mais na peça, tá? Mas você pode fazer no mesmo material que você fez o espelho. Aqui, ó, eu já fiz a marcação onde eu vou passar a costura deste bolso interno, tá? O que eu vou fazer? Parte arredondada da minha carteira, bem encostada aqui, ó, em mim pra baixo e a parte quadrada em cima, frente com frente. Então, frente do seu bolso, tá? Com frente do seu espelho principal. Tudo encaixado e bem alinhado, certo? O que eu vou fazer? Com as duas peças abertas, tá? O espelho tá aberto e o bolso tá aberto, frente com frente. Vou vir aqui nesta marcação que eu já fiz do meu bolso e vou passar uma costura. Agora, vou iniciar com retrocesso, passar essa costura e finalizar com retrocesso. Gente, no molde, ó, tá tudo certinho pra vocês? Aonde é essa marcação? Pra vocês terem as medidas tudo exatas, certo? Costurinha passada, tá? E fica assim. O meu bolso já fica aqui, ó, o bolso do meio, um porta-cartão, um porta-moeda, né? Agora, ó, eu vou pegar o meu bolso externo e vou levar. Tá vendo, ó? Beiradinha, com beiradinha, tudo bem alinhado. Feito isso, ó, eu vou vir na lateral, juntar eles, vou levar o espelho principal pra trás e vou costurar só o quê? O meu bolso da frente, tá? Que é o bolso de fora. Vou passar essa costura deste lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado, costurando só este bolso, tá? O bolso do espelho principal vai ficar pra trás por enquanto. Já passei a costura, tá? Fica assim, ó. Agora, feito isso, o que eu vou fazer, ó? Vou virar a minha peça, porque agora eu vou levar o principal pra lá. alinhar, beiradinha com beiradinha, ó, fundo, tudo bem alinhado e bem certinho. Vou fazer o mesmo processo, trazer o meu bolso de fora pra trás e agora eu vou aqui, ó, bem certinho, vou costurar só o meu bolso do espelho principal. O que eu vou fazer? Vou passar outra costura, tá vendo? Bem em cima dessa daqui, com retrocesso no início e no final, pra não ficar duas costuras, tá? Gente, fica assim, tá? Ó, costurinha bem certinho, ó. Bolsos, bem legal, tá? Agora, ó, vou dobrar tudo, alinhar, vou trazer, aqui eu sempre dou, né, aquela margem, não faço esse fechamento tão apertado deste botão, dou uma margem. Como o meu botão já tá embutido, com o meu próprio botão, eu aperto, ó, já faço o quê? A marcação pra colocar a outra parte do meu botão emantado. Lógico que eu tô fazendo isso agora, porque eu fiz este bolso em montana. Se você estiver fazendo ele no tecido, igual a gente fez a parte de trás, você vai colocar ele no forro. O mesmo processo que fizemos no espelho de fora. Pronto, gente, olha que linda que fica essa carteira. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, ó, botão tá colocado e olha que peça linda e chique que fica. Deixa eu mostrar por dentro pra vocês, ó. Fica com um bolsão, onde pode estar colocando, ó, celular. Um bolso, tá vendo? Um meio menor. Pode estar colocando cartão, tá vendo? Pra ficar bem dividido. E fica outro, outro bolsão, gente. E olha que carteira linda, linda, linda. Olha, que carteira mais linda, gente. Façam a de vocês. Me mandem o feedback, ó. O molde tá aqui na descrição da aula pra vocês garantirem e arrasarem aí na telinha de vocês, fazendo essa carteira tripla. Deixa nos comentários o que você achou. Deixe passo a passo. E até o próximo vídeo. Tchau!